E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Hoje nós vamos comprar o cruzador nível 4, Phoenix. Então nós já temos a experiência acumulada no ST Lois. Então nós vamos comprar esse cruzador. 6 mil de estrelas, que são experiências. Mais 660 mil de créditos. Então, tranquilo, já que eu tenho 8 milhões. Então dá para comprar tranquilamente. Tem alguns upgrades a serem feitos. Mas eu não vou gastar as estrelas douradas, que servem para qualquer tipo de embarcação. Então não vou gastar. Eu vou deixar para na hora de comprar embarcações melhores. Tipo nível 10, nível 9 mais ou menos. Então vou deixar eles guardados. Então nós vamos ter que jogar várias vezes com esse cruzador Phoenix, nível 4. Várias vezes para acumular as estrelas, as experiências, as estrelas brancas. Então, por enquanto, o destroyer ainda falta eu acumular mais experiência para poder comprar os porta-aviões. E agora eu vou ter que ficar jogando com o Phoenix. O cruzador, para poder comprar o próximo, que é o Omaha. Então vamos jogar com ele. E vamos ver as funcionalidades novas no mapa Big Race. Então, a única coisa diferente é... Comparado com o cruzador nível 3, que só tinha tiros. Esse ele já vem com um torpedo. Então é um diferencial a mais. É uma função a mais. Se eu não me engano, eu acho que o cruzador nível 5, ele vinha até com o avião, um caça, que ele derruba aviões, né? Assim, no próprio navio, né? Então isso eu achei bem diferente. Isso eu vou estar mostrando nos próximos vídeos. Então, qual que é a diferença? Ele tem um tiro normal, que é o número 1, explosivo. O 2, que é o tiro perfurante, que serve mais para você tentar destruir embarcações pequenas. O 3, que é o... Para você poder disparar torpedos. E o R, que é para você consertar, né? O navio durante incêndios e alagamentos. Vocês podem ver que ele possui até que uma velocidade boa, comparado a um battleship, que geralmente oscila em torno de 18 a 19 nós. Esse cruzador já está com 34 nós, que é uma velocidade boa. Vocês sabem que Destroyer alcança em torno de 38 e 39, e se eles ativarem aquele booster, né? Que meio que um turbo, chega a uns 40 e pouco, né? Então eu gosto bastante dos cruzadores. Esse aqui, já que não veio assim com muitos upgrades, vou ter que me virar assim sem nada. Mas eu acredito que se eu fazer upgrades nele, eu vou poder ter uma frequência maior de tiros, aumentar o hitpoint, mais a velocidade. Então eu vou ficar aqui atrás de uma ilha. Vou ficar rondando aqui, próximo a uma ilha. Deixa eu reduzir um pouco. Não adianta eu ir na frente assim, sozinho, sem ninguém, que eu vou acabar me ferrando, né? Então bem na minha frente tem um battleship. Tem que tomar muito cuidado, porque eles causam um dano bem grande. Então eu vou ficar assim atrás da ilha, para me proteger. É uma estratégia que vale a pena, porque aqui ganha assim, não quem tenta dar uma de rambo, né? É você ser mais cauteloso possível. Se bem que numa batalha também, você não pode ficar indo que nem em suicida, né? Então eu acho que eu vou usar os torpedos, mas acho que não vai alcançar. Então por enquanto eu vou ficar no tiro normal. Vamos ver se eu consigo atingir, não. Nossa, fizeram um belo estrago. Ah caramba, eu não vi. Fiquei encalhado. Putz. Então você, enquanto você vai jogando, você tem que ficar muito ligado, né? Do terreno, se não... Se você ficar encalhado, aí já era, ó. Tá vindo tiro e você vira um alvo muito fácil. Caramba, caramba, fodeu. É, tiraram um pouco a coisa, né? Tá vindo um inimigo, então eu acabei disparando o torpedo. Mas como ele tá assim na vertical, eu acho que não vai surtir efeito. Oh, surtiu. Oh, louco. Eu consegui atingir um torpedo. E ainda mais na vertical, né? Que é difícil pegar. Se fosse na horizontal até que ia, mas... Nossa, consegui derrubar. Um inimigo com os torpedo. E vocês podem ver que os destroyer, eles são muito vulneráveis contra torpedo. Porque um torpedo, assim, já tira todo o hitpoint dele, né? Então, é bem arriscado. Então eu apertei aqui o R pra extinguir o fogo. Aí tá vindo os aviões, então... Eu consigo aqui desviar pelo menos. E se tiver avião, você consegue priorizar uma zona. Tipo, se você apertar o O, você pode priorizar a zona, concentrar o tiro na parte da esquerda ou na parte da direita da sua embarcação. Então você consegue se proteger melhor. Então fica ciente disso aí. De apertar o O. Mas como eu consigo definir esquerda ou direita? É só você colocar o ângulo. Então, esse ângulo que eu tô agora, eu tô priorizando a parte esquerda do navio. Aí você aperta o O, ele vai priorizar o antiaéreo na parte da esquerda. Tá? Então usa isso pra... A seu favor. Pra concentrar o tiro e eles poderem derrubar os aviões. Então, vamos ver. Vou tentar agora invadir a base inimiga. E a gente tá ganhando. A gente tá na frente. Tá, vamos ver. Três, seis, nove... Tá dez contra sete. Então a gente tá na frente. Bom, até chegar assim. Não tem assim nenhum... Nenhuma embarcação próxima. É, não vai adiantar eu atirar naquele Destroyer. Pois ele vai ficar sambando. Então eu não vou conseguir acertar. Até o tiro chegar, ele vai desviar. Então, eu acho que eu vou focar naquele... Aquele cruzador, eu acho que ele tá escondido atrás da... Da ilha. Né, ele tá meio camper. Ah, cara. Eu ia soltar torpedo, mas... Tem o meu colar aí na frente. Não, não vai dar. Não, eu acho que eu acabei disparando, mas... Tomara que não seja Friendly Fire. Ah, beleza. Ele conseguiu desviar. Ah, não. Se o meu torpedo ainda não tá disponível, eles não conseguiram recarregar a tempo. Ah, errei. Pô, já. Ah, fiquei encalhado de novo. Caramba, mano. Não. Vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Caramba. Vacilei. Morri. Então, é... Vocês tem que ficar muito ligado no terreno pra não ficar encalhado. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E valeu! E aí E aí Tchau, tchau.